Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje, como vocês viram, é um vídeo que eu venho adiando pra contar pra vocês, que eu venho adiando pra conversar com vocês já faz mais de 5 meses. E é isso aí que vocês viram no vídeo, tá? Eu me separei, agora dia 23 de fevereiro vai fazer 5 meses e é um assunto difícil pra mim, né? Por isso que eu demorei tanto pra falar, me dói, né? Porque foram 11 anos e assim, é algo que a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, né? A decisão da separação foi minha, tá? Quem me conhece, quem acompanha a minha história desde o começo sabe que eu tenho um relacionamento, eu tive um relacionamento, né? Bem conturbado, um relacionamento bem difícil. E assim, fui mãe nova, casei nova e eu tive que tomar certas decisões, né? Eu já tive fases, né? Eu já tive a fase de aguentar tudo por conta de filhos, porque eu tinha filhos pequenos e eu achei... Depois eu tive a fase de acreditar que realmente as coisas iriam mudar, porque a mulher ela é assim, né? Então ela tenta até a última gota, tenta até o último instante. E foram anos de joelho no chão, anos orando pra que viesse a mudança, porém, não aconteceu, né? Vamos dizer assim que no momento, veio tarde, né? Então, foi um relacionamento difícil, foi um relacionamento que teve... Como é que eu posso dizer? Vamos dizer... Vamos dizer, vamos colocar assim, né? Conversas verbais que machucaram muito, né? Eu não quero ficar expondo, assim, muito a vida dele aqui, até porque ele é o pai dos meus filhos e ele vai frequentar a minha casa, tá? Pra buscar as crianças, vai me dar uma força por conta do trabalho, então ele vai ser um pai presente. A gente sentou, eu tomei a iniciativa, eu tomei a decisão, nós sentamos, né? Nós dois sentamos, conversamos e, assim, estamos terminando o relacionamento na paz, tá? Não teve briga de um não olhar pra cara do outro, até porque eu não quero um relacionamento tóxico pros meus filhos. A Manu, que é a minha filha mais velha, né? Já tem esse tipo de relacionamento com o pai biológico dela, que mal vê ela, né? Então, assim, pega ela, às vezes, duas vezes no ano pra ficar com ele. Então, assim, é muito difícil, é briga. Eu sei que esse é um lado da minha vida que eu não exponho aqui muito no canal, porque é um lado muito particular. Mas é difícil a convivência, difícil a convivência deles, né? De estar próximo. Ele, sabe, ficou muito... Foi difícil, gente. Eu não vou entrar em detalhes. Então, é isso, tá? Eu já tô falando isso pra vocês, porque vai ter algumas mudanças aqui no canal. Depois desse vídeo, vai vir um vídeo do tour pelo meu apartamento. Eu aluguei um apartamento pra ir com as crianças, tá? É um apartamento simples, né? Então, assim, eu optei por sair daqui. Moro aqui nessa casa faz três anos. Eu optei por sair daqui. Por conta que eu... Né? Vou pra um lugar bem mais localizado. Com uma escola melhor. Porque a escola atualmente, eles estudam o nome. É uma escola muito boa e eu não gosto. Eles estão nessa escola faz quatro, cinco anos. Se eu não me engano, acho quatro anos. E ela vem se tornando a pior, né? E é onde eu busquei vaga pra ele. É a melhor, sabe? Então, assim... Próximo da creche também. Então, assim, é um ponto bem localizado. E o condomínio ali, o apartamento, já tem mais segurança pra mim. Que agora eu vou viver só com os meus filhos. Enfim, gente. É uma mudança radical. E eu vim aqui expor pra vocês, né? Pra vocês entenderem um pouco o que tá acontecendo. Quem me segue no Instagram, no Facebook, viu que eu não tenho mais fotos. Eu deixei algumas fotos que tá em família por conta das crianças. Mas eu apaguei quase 100% das fotos do meu Instagram. Acho que no meu Instagram foi todas. E no meu Facebook foram algumas. Porque as fotos que a gente tinha marcado, não consegue tirar. Mas, assim, é um relacionamento que, assim... Nós vamos levar como na amizade. Eu quero que ele seja um pai presente pros meus filhos. Eu quero que ele esteja presente na vida deles. Então, assim, vocês... Muitas vezes vão ver ele, vão ouvir a voz dele, né? Porque ele vai buscar as crianças. Enfim. Aí eu tomei a decisão por conta disso, né? Foram 11 anos. Hoje ele é uma pessoa, assim... Vamos dizer que diferente, né? Mas a atitude que ele tomou na última vez que eu tomei a decisão foi uma atitude que eu não gostei. Acabou ofendendo a mim. Acabou ofendendo meus pais. Então, foi uma situação muito chata. E eu não gostei, sabe? Então, devido a alguns episódios, algumas coisas que já tinham acontecido... E acho que o pior... A pior é a quebra de confiança, né? Quando a gente não confia na pessoa... É difícil você manter um relacionamento com alguém que você não confia. E eu não quero viver num relacionamento que eu vou ficar sempre duvidando. Ah, e será? Ah, será que é mesmo? Será que vai estar? Será que vai estar onde falou que ia estar? Era um relacionamento, assim... Que ele vivia muita base de mentira. E aí, uma mentira acabava emendando a outra. E é uma coisa que eu não suporto, gente. Eu não suporto mentira. Então, assim... Eu acho que, pra mim... De todos os defeitos, todas as coisas que a pessoa pode me magoar... É a mentira. Pra mim, é ela que fica no topo da lista. Né? Assim, depois de traição. Claro, assim... Não houve traição na parte dele. Mas foram muitas mentiras. Por coisas bobas que acabam desgastando o relacionamento. Né? E, assim... Agora eu tô com meus filhos maiores. A Manu já fazia 13 anos. O Juan agora, a Marcio, faz 11. A Lívia faz 5 anos esse ano. Então, assim... Eles são meio que já um pouco independentes, né? Assim, eu digo no fato de comer sozinho. Não precisa ficar dando banho. Não precisa ficar tocando fralda. Eles já se viram nesse quesito. Então, eu acho que agora é o momento. Eu não queria que tivesse acontecido isso, né, gente? Porque são 11 anos, né? Não queria que tivesse chegado as coisas nesse pé. Mas acabou chegando e eu não... Enfim... É... Doeu. Dói. Eu já chorei muito. Por conta que eu vou agora viver eu e os meus filhos. Então, eu vou ter que aprender... Vou ter que me enquadrar a isso. Vou ter que criar uma rotina quanto a isso. Né? E eu... É... Vou mudar de horário também. De loja, né? Da onde eu tô trabalhando. Então, eu consegui mudar. É... Eu vou trabalhar mais período integral. Atualmente, eu trabalho meio período, né? Que dá 1 a 7. Eu vou trabalhar o período integral. Porém, no final de semana, eu tenho mais livro. Que é até meio período. E sábado e domingo alternados. Então, assim... Eu vou conseguir ficar mais próxima das crianças. E aos poucos, as coisas vão se encaixando, sabe? Então, eu vim aqui compartilhar com vocês e vim falar pra você que... É... Tá passando por isso. Que eu... Força. A gente deseja força. Que vai ser difícil pra mim. Vocês vão acompanhar minha trajetória. Vão acompanhar tudo. A mudança. Ele vai me ajudar a fazer a mudança, né? É... Último andar no apartamento. Ele vai me ajudar a fazer a mudança. Quem me acompanha no Instagram. Esses dias eu postei. Fiz um stories mostrando a vista lá do apartamento e tal. Então, eu dei alguns spoilers, né? Mas eu vim aqui sentar com vocês pra já ser bem clara do que tá acontecendo. Tá? Então, é isso, gente. Eu não tenho muito o que ficar falando. Eu não quero entrar muito em detalhes. Eu não vim aqui pra difamar ninguém. Não quero ficar difamando ele. Porque eu não sou esse tipo de pessoa. Acho que se eu fosse a Ellen que eu era alguns anos atrás, talvez eu viria aqui. E abriria o meu... Um leque pra vocês, né? Passando avião. E falaria cada coisa que aconteceu. Mas aconteceu coisas muito ruins comigo. E eu não gosto de lembrar, sabe? Então, já que eu tô meia essa decisão e eu tô... É uma nova página na minha vida. Eu resolvi não ficar entrando em detalhes e ficar falando. É... Eu tenho muitas coisas ainda pra resolver. Como vocês podem ver, eu tô muito cansada. Muito cansada. Tô muito exausta mentalmente. É... Um monte de coisa pra pensar. Um monte de coisa pra organizar. Minha mudança vai ficar pro sábado que vem. Hoje é sábado. Então, hoje eu trabalhei meio período na parte da manhã. E sábado que vem eu vou fazer a mudança, né? Então, essa semana eu começo a organizar minhas coisas. Encaixotar minhas coisas. E... É isso. Talvez eu faça um tour, né? Dessa casa aqui onde eu moro. Onde eu morei por três anos. E... Eu não queria estar saindo de casa pra mudar pro apartamento. Mas foi o que apareceu, né? Eu tô procurando casa já faz quase cinco meses. E foi o que apareceu. Foi o que deu certo. Então, eu vou entender que foi... Essa é a vontade de Deus. É o lugar que deu certo. Que eu escolhi. Enfim. É... Claro que é um passo, né? Pra melhorias. Então, agora eu tô optando pra ir pra lá. Mas eu pretendo alugar uma casa futuramente. Uma casa maior. Né? Eu vou ter que... Não vou levar minha cachorrinha, né? Vai ficar com ele. Porque a dona do apartamento não permite. Porque ela é pisulaminado. Então, pra arriscar. Enfim. E é isso, gente. Eu não tenho muito o que falar. Se você tiver dúvida. Sei lá. Qualquer coisa. Deixem nos comentários. Eu não sei nem como fazer. Não sei nem como falar esse vídeo. Não sei mais como... Não sei como agir. Eu fiquei esperando o tempo... A maneira certa de falar. Mas não tem a maneira certa de falar que um relacionamento termina, né? Enfim. É isso, gente. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Então, eu espero que vocês me entendam. Que vocês me compreendam. E mais pra frente, se eu tiver bem pra falar. Se eu tiver ok pra explicar. E apesar que eu não quero ficar tocando nesse assunto. Eu quero virar a página a partir de hoje. Que eu tô gravando esse vídeo. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.